O meu bebê mais lindo! Cholelo! Cholelo! Lindo, mais lindo, mais lindo! Ai, tão lindo! Quem tem fuminha? Quem tá? Eu, eu tenho fuminha. Também tens fuminha, que lindo! E que tal? Um pãozinho? Eu vou dar pãozinho! Ai, que lindo! Então eu vou preparar um pãozinho, tá bem? O pão, sei eu que é bom! Que vem da... Vem da farinha! Muito bem! E a farinha vem do... Vem do grão! Ai, e o grão vem da... Da espiga! Ai, que lindo que é o meu menino! Que vem da terra! Onde cai a... A semente que a mão chameou! Ai, que lindo que é o meu menino! É, o pão eu sei que é bom! Da mão na mamãe, que me preparou! Ai, da minha mão que nele pegou! E na minha boquinha! Am, 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 am! Que mastigou! Ai, que lindo! Que lindo! Que lindo! É papar tudo! E na barriguinha para onde desceu? Porque este menino já o comeu! Ei, eu não, am, 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 am. Muito lindo que...